Viver sem ti em mim Estou percalado e triste na solidão Eu não posso viver mais com esta dor Vou chorar se perder este grande amor Lá fora a noite é fria Não durmo, penso em ti A cama está vazia, não estás aqui Viver assim não posso Vives dentro de mim O teu amor, te peço, preciso de ti Tu podes ter outro alguém a quem amar Mas não terás amor igual ao que eu te dou Tu podes ir, mas não me peças para esquecer Serás presente Meu grande amor Viver sem ti em mim, com meu coração Sofre percalado e triste na solidão Eu não posso viver mais com esta dor Vou chorar se perder este grande amor Lá fora a noite é fria Lá fora a noite é fria Não durmo, penso em ti A cama está vazia A cama está vazia, não estás aqui Esquecer Esquecer Serás presente A minha vida Meu grande amor 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 Meu grande amor